E através do planejamento financeiro, você tem uma abrangência muito maior, porque você não trabalha só a parte de gestão de patrimônio, só a parte de investimentos, você tem a oportunidade de explorar outras coisas, outras coisas que tangem a vida financeira do cliente. E isso é bem legal, porque aí, de fato, você está fazendo leitura da vida do cliente, você está trazendo alternativas e juntos a gente escolhe um caminho a seguir. Então, é uma tomada de decisão em conjunto. É claro que a opinião do cliente e o que ele quer vai ser sempre soberano, mas a gente tem o nosso papel de explicar cada impacto da tomada de decisão dele. Então, é um modelo bem diferente. No que tange a investimento, algumas coisas estão no mercado, essas coisas a gente aprende. É uma coisa conceitual de produto, de falência, é muito parecida. O detalhe é muito parecido, mas o macro, a estrutura macro é bem diferente. Então, é um modelo bem diferente. Então, é um modelo bem diferente.